Coitelinho? É? Será que o pessoal sabe o que é coitelinho? Coitelinho é um pequeno beija-vô, pequitinho, e é mais ou menos a música... Cheguei na beira porta, onde a sua muda se espalha As canças dão nem a porta, senta na beira da praia E o coitelinho não gosta E o portão de vós acalha E o coitelinho não gosta E o portão de vós acalha Mas quando eu vim da minha terra despedida paritária Eu entrei no Mato Grosso, fui em erras paraguaias Bate na revolução Enfrentei fortes batalhas Bate na revolução Enfrentei fortes batalhas E a nuva, a saudade corta com o laço de navalha E o coração, viado, bate uma outra falha E o sonho, viado, bate uma outra falha E a nuva, a saudade, bate uma outra falha E o sonho, viado, bate uma outra falha E a nuva, a saudade, bate uma outra falha E o sonho, viado, bate uma outra falha Eu ando dano sozinho ultimamente E não vejo a minha frente E nada que deva ser Sinto cada vez mais longe a felicidade Vendo em minha mocidade Dando sonhos perecer É o que iria ter na vida simplesmente Um lugar de marco verde Pra plantar e pra colher Ter uma casinha branca de varanda O que calma a janela Pra ver o sol eu me nascer Às vezes saio a caminha pela cidade A procura de amizade Conseguindo a multidão Mas eu me deparo em cada rosto Cada um tem seus mistérios Seu sorpreso vai usar É o que iria ter na vida simplesmente Um lugar de marco verde Pra plantar e pra colher Ter uma casinha branca de varanda O que calma a janela O que calma a janela Pra ver o sol eu me nascer É o que iria ter na vida simplesmente Um lugar de marco verde Pra plantar e pra colher Ter uma casinha branca de varanda Um que calma a janela O que calma a janela O que calma a janela Para ver o sol nascer Muito obrigado E aí